Boa noite, amados ouvintes, que saudade de vocês, mais uma vez aqui no novo horário, no programa Cristal Cósmico. Hoje eu estou aqui com a Maiara Santarém. Boa noite, Maiara. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à TV Galáctica, essa família galáctica maravilhosa, essa energia de luz, essa energia de muito amor, que aqui nós estamos reunidos todas as tardes agora, era todas as noites, agora todas as tardes, trazendo novidades, trazendo terapeutas, como eu falo, trazendo novas pessoas, trazendo novos caminhos, porque muitas pessoas não têm afinidade comigo, não têm afinidade com a Karen, mas de repente tem com você, tem com outro terapeuta, tem com uma mesa que você trabalha, tem com um tarô que você joga, tem com uma... tudo, como se diz, uma multidimensão que você trabalha, porque você trabalha com várias terapias, né? Sim, primeiro é uma honra, nós já nos conhecemos aí, se esbarrando aí no dia a dia, é uma honra estar aqui, é uma honra conhecer a Karen também, que é uma pessoa de luz divina, que eu já, como eu te falei, já era seguidora dela, já havia dado uma olhada no trabalho dela, é um trabalho bacana, é um trabalho até que deixa a gente arrepiado, por conta da cura acturiana, que é uma coisa que me chama muita atenção. É, a Karen, ela... com a mesa dos acturianos, e a gente tá aí encerrando, né? As gravações, encerrando tudo, que tá tudo pronto, né? Mas a gente fica detalhe pra cá, detalhe pra lá, então tudo se inicia na mesa dos acturianos. E como tudo começou na sua vida, eu vejo que a sua infância entre... foi meio difícil, né? Porque você já tinha o seu dom de intuição, já venha com a... e a sua família não era bem assim, né? Estranhava as suas coisas, né? É, eu venho de uma família católica, mas com o tempo a minha mãe estuda evangélica, e eu desde pequena, desde muito pequenininha, sempre gostei muito minhas mãozinhas ali na areia, plantando ervas, plantando hortaliça, sempre gostei muito de contato com a terra, tanto que eu sou de uma origem... a minha origem mesmo é de um local bem perdido na Amazônia, que nem existe no mapa, que chama Guajará, dentro do estado do Pará, próximo a Santarém, que é a cidade aonde eu rumo, e eu trago no meu nome essa questão da cidade. Então, já eu com lembranças bem, né? Bem longes, eu lembro que eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa em relação à planta, a ter o contato com a terra. Sempre gostei também muito de conversar com os espíritos, e sempre quando nós vamos pra igreja, pra missa, né? Quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, eu sempre falava com os espíritos, sempre próxima de um cemitério que tinha entre a minha casa e a igreja. Só que nós éramos repreendidos, né? Nessa época, por conta de que... Essas pessoas achavam que a gente era louca, maluca, né? Desde pequenininha, maluca, e não era nada disso. Hoje eu vejo que tudo fazia sentido desde lá, desde a minha infância. E a sua infância, muita coisa foi diferente quando você pegou os seus 12 aos 16 anos, né? Porque você era, às vezes, considerada como louca pelos amigos, né? Porque você não tinha aquilo, você tinha vontade, você falava. Eu tive uma adolescência muito conflituosa, por conta que, na verdade, a minha mãe não me entendia. Nessa época, ela já era evangélica. Os pastores não entendiam. Minha mãe contava algo que ela tinha problema comigo. Aí o pastor contava pro outro, que contava pra mulher do pastor. E as pessoas não entendiam, assim, o meu jeito de ser diferente. Eu sempre fui uma adolescente um pouco rebelde, né? Eu duvidava muito do que se falava dentro da igreja, porque eu achava que Jesus não era daquela forma. Eu achava que as pessoas não tinham que ser daquela forma pra alcançar ali a salvação, por exemplo. Então, hoje eu tenho mais certeza do que nunca que eu tava certa. É, você teve muita certeza, mas o bom, né, é que você era intuitiva. Ninguém conseguia te enrolar, né? Porque você olhando nos olhos, você já sabe quem é a pessoa, né? Porque esse é um dom bom, né? É, Dorine. Quando eu olho pra alguém, eu já faço o mapeamento da pessoa. Eu consigo ver se aquela pessoa presta ou não. Se ela tem uma boa índole ou não. Se ela é uma pessoa que fala a verdade ou não. Então, assim, no meu dia a dia, desde lá, desde quando eu era adolescente, até os meus, sei lá, os meus 28, 30 anos de idade, eu comecei a ler livros espíritas e eu falei assim, não, eu tô certa. Pra onde eu vou? Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? Então, eu comecei a pesquisar, a estudar um pouco sobre a doutrina espírita. Então, comecei a entender qual que é a nossa missão, qual que é a missão com a família, por que nós temos problemas com as famílias. Por que a gente tem problema com alguém que não gosta da gente? Por que a gente não gosta de alguém? Aquilo começou a ficar uma pulminha atrás da minha orelha, entendeu? Não, mas o que eu acho engraçado foi que você, quando você saía, quando eu era adolescente, e você falava, nossa, mas tem muito homem olhando pra mim, tem muita coisa olhando pra mim, e você falava assim, pô, mas eu não passei uma pintura, não passei nada, e o pessoal olhava, nessa época já irradiava a parte espiritual sua, né? Gozado que há 20, 30 minutos atrás eu comentei isso na minha casa. Peraí, só um minuto. Vamos falar assim, né, pessoal, na parte quântica. Vinha a polícia feminina e a polícia masculina, que a masculina cuidava, e a feminina tomava a frente. Vamos falar nessa língua aqui na TV Galáctica. É verdade. Eu sempre chamei muita atenção, mas eu não entendia por que eu chamava atenção. Será que era porque eu era muito, né, porque eu era magrinha, mas eu era toda formosa. Mas não era isso, todo mundo queria ficar próximo a mim. Não sei se pela luz, ou não sei se pela espiritualidade, ou não sei se porque eu sou um papagaio, falo demais, então eu sempre procurei dar conselhos, e também ouvi um pouco dos conselhos que as pessoas tinham para me falar. Então, foi diferente, assim. Até agora você acertou tudo o que aconteceu comigo de fato. Seu cigano está... Não, mas isso... E o legal não foi isso. O legal que foi a primeira pessoa que tentou te trair, ela acabou quebrando a cara, porque você, na hora, você percebeu e deu uma surpresa, né? Foi meio triste na hora, que a gente está entrando disso agora, mas só sabendo a intuição forte que você tem, né? Exatamente. Tanto que eu cismei, né? Eu estava recém-casada, eu estava recém-casada, como diz o paulista, de casadinha, e acabei vendo ele subir no banheiro para olhar a empregada que estava tomando banho, né, pelada, óbvio, e assim, aí não deu certo. Que ele esteja em bom lugar, porque ele faleceu. É, mas, como se diz, né? Essas coisas vêm falando para a gente, né? E o bom é que você tem filhos hoje, né? Quatro. Quatro. Que bom que dois deles já vêm com o seu dom, né? Sim. Isso é muito bom, né? É o caçula, que é o Benjamin, que você já viu aqui outro dia comigo, que veio atrasar... É uma criança arco-íris, gente. Ela brilha assim, 24 raios, vamos dizer. É, ele é arco-íris, ele é siriano, e tem também a minha filha caçula adolescente, que também está naquela fase de, né, rebeldia, que a gente sabe. Faz parte. Que também, ela é uma bruxa, já veio com toda a intuição de bruxa, sabe? Então, ela pega as coisas no ar como eu pegava também. Os dois caçules são, sim, já vêm preparados para o trabalho aqui na Terra. Entendi. Mas, e o bom é que eu vejo que é assim, você passou por várias religiões, você foi conhecer, foi... como vários de vocês hoje têm dúvida, eu, por exemplo, trabalho de orientador espiritual, e às vezes falo para a pessoa que ela vem passar numa mesa quântica, você sabe disso? E muitas vezes, o que a pessoa necessita é só uma irradiação, ou só alguém que entenda ela. Aquilo que ela está sentindo, nossa, eu estou vendo coisas, barulho dentro da minha casa, estou sentindo energias que não é minha, não estou dormindo direito. Então, isso hoje você consegue ajudar as pessoas, né? Sim, eu trabalho com a partir da apometria, né? Sim. Trabalho com terapia de vidas passadas, através da regressão, através da hipnose. Sim. Então, quando a pessoa, ela traz um tema, um problema, né? Que, na verdade, é um momento que ela está passando, eu consigo, sim, entender, eu consigo ajudar essa pessoa a ver o melhor caminho que ela possa seguir, para que ela possa contornar a situação. Na hipnose também, automaticamente, dá para você ver os vícios que ela tem hoje, se ela traz de outras vidas, se é uma coisa que ela... É um vício também, né? Porque a pessoa já sai e fala, hoje eu vou beber muito, hoje eu vou encher a cara. Ou a pessoa sai da sua casa e fala, hoje eu vou trabalhar muito, hoje meu chefe vai encher o saco, eu não quero tal pessoa porque eu vou ser traído, eu vou ser traída. Então, tudo isso consegue resolver na hipnose também? Consegue, dentro da hipnose ou da regressão, a gente trabalha com apometria. Sim. Porque, certamente, a pessoa que tem vícios, que tem uma carta do Tarot que fala sobre vícios. Sim. Certo? Você consegue trabalhar as vidas passadas, sim, dessa pessoa. Tem uma probabilidade de ser obsessor. Pensa só um pouquinho, você vai ter que mudar o microfone um pouquinho para cima. É, porque a camisa estava tampando. Desculpa, pessoal. Agora já... Tudo ao vivo aqui, né? Tudo ao vivo aqui, é assim, o pessoal já avisa aqui, ó. O som está baixo, eu já reparei que não está assim, ó. Tem que estar pelo menos assim para cima, ó, pertinho. Fica melhor para o pessoal te escutar. Certo. Você também faz familiar, né? Faço a constelação familiar, que também trabalha as vidas passadas, que também trabalha os clãs, que são os nossos primeiros ancestrais. Como eu te falei da série, né, do Netflix, é Tugan, né? O Cavaleiro Otomano. Então, todos nós temos um cigano. Todos nós temos um dedinho cigano, porque nossos primeiros ancestrais... Eu não tenho! Opshah! Opshah! Então, trabalhamos sim a constelação familiar, nossos ancestrais, eles matavam muito, trapaceavam, roubavam, estupravam, matavam e passavam a perna nas pessoas. E isso reflete no nosso hoje, porque às vezes você não está bem no amor. Por que você não está bem, por exemplo, no financeiro? Porque algum ancestral seu, que provavelmente é você mesmo, que já é uma recanação, aprontou em vidas passadas. Isso. Quando você tem problema de amor, geralmente, alguma mulher da sua família teve algum impedimento em vivenciar um amor, em dar continuidade a um amor. Porque lembra, antigamente, casamentos eram arranjados. Sim. É, tem o... Ainda continua em algumas etnias, né? Em algumas etnias e algumas religiões. Porque as religiões, por exemplo, eu fiz questão de conhecer a Umbanda, a Candomblé, o católico, o cardecismo. Fiz questão de ir um pouco de tudo para aprender. E fui conhecer algumas etnias também, que algumas ainda têm esse contrato, né? Tem. O pessoal da África, da Índia, alguns clãs na Espanha, Portugal não. Mas tem sim, lá para cima tem. E quando as pessoas ficam que nem você, que às vezes não dorme direito à noite, acorda de madrugada e às vezes procura uma erva ou procura um conhecimento, como que você ajuda, pode ajudar a pessoa na hora? Eu oriento a escutar uma meditação. Fazer uma meditação, escutar aquela oração de 20 anos da Cândido Miguel. Ou mando um mantra mesmo para a pessoa, ou mando um reiki, ou mando uma mesa no astral, que é a mesa quântica, né? Que eu trabalho e vou auxiliando dessa forma. Ajuda com floral também, passo em floral. E o que eu gostei bastante... Rodrigo Campos, um abraço, irmão! Que alegria! Ela trabalha com a sua mesa. Fala um pouco da mesa do Rodrigo Campos. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos para as próximas mesas. Ela é que nem eu. Eu trabalho hoje, gente, mais ou menos com umas 12 mesas. Nossa. Eu trabalho com várias mesas. Quatro mesas, na verdade. A mesa de vocês eu pretendo trabalhar também. Opa, vamos lá. A mesa quântica é um tabuleiro, né? Que contém ferramentas de geometria sagrada, contém ferramenta de radiestesia e radiônica. Ela é movimentada por um pêndulo, né? Então a gente coloca o nome da pessoa aqui, ou uma foto, ou mesmo um celular com a foto da pessoa. Pendula, né? Média as frequências. Verificamos qual nave, de qual dessas naves a pessoa pertence. Verificamos se tem magia, magos negros, trevoso, inveja, olho grande. Trabalhamos com alinhamento dos chakras. Trabalhamos a parte da proteção espiritual. Salto quântico, se a pessoa foi negligente no passado ou no futuro. Trabalhamos o karma, trabalhamos a árvore da vida, né? Em suas esferas. E trabalhamos o disco solar, canalizador de ectoplasma. E a parte aqui da medição do biômetro de Boves e o relágio radiestésico. É uma mesa muito completa, é uma mesa muito... Que dá, que surte um efeito rápido. Como o nome dela é mesa quântica, ela surte um efeito imediato quântico. Maravilhosa. Sou professora também nessa mesa quântica, eu sou da segunda turma. É a mestra também na mesa aí do Rodrigo Campos, pessoal. Você sabe que aqui teve uma série inteira dos professores do Rodrigo Campos. E, por incrível que pareça, chegou a nossa amiga aqui, a Maria Santarém. É isso, né? Maíra. Maíra Santarém. É Maíra, é Maíra, Maria. Eu acho que eu tô com o Moe Maria na cabeça, gente. Porque hoje eu vou... Daqui a pouquinho eu tô junto com a Doriana Tamburini, às 20 horas, e nós vamos fazer a lavagem do dinheiro. Não perca, às 20 horas. E você trabalha com a mesa dos pets também? Trabalho com a mesa pet, que é uma mesa parecida com a outra, só que ela trabalha os pets. E ela também trabalha mulheres grávidas. Somente nessa mesa podemos trabalhar os pets. Fazemos uma vez, então duas vezes no mês, a cura planetária Brasil, que é por conta dos problemas que tem de bomba atômica, problemas também de extinção da espécie. E também é uma mesa que ela trabalha os planetas um a um, tá? Ela tem incubador aqui. Nossa, que maravilha. Ela tem o centro cirúrgico, a gente pode mandar o pet pro astral, pra ser operado. E também possui aqui a espada de Arcanjo Miguel. Gente, que maravilha. Essa mesa bonitona que tá em cima, qual que é? Essa mesa aqui é da Ana Nardini. É uma mesa canalizada. Ela trabalha muito com a Mestra Coim, que é uma das mestras da Fraternidade Branca. Tchau! Ela tem basicamente as mesmas ferramentas de algumas outras mesas, né? Trabalha o alinhamento dos chakras, trabalha a parte, o que é bacana, a parte de crenças limitantes. Sim. Então, ela detecta aqui se a pessoa tem medo, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é impaciente, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa tem uma baixa autoestima, tá? Trabalha também aqui, área por área, né? É família, saúde, relacionamento, trabalho, prosperidade, financeira e casa. Também trabalha o disco solar. E ela, ela te mostra qual terapia é melhor pra você fazer após a mesa. Se for um reiki, eu posso programar um reiki pra ser enviado dessa mesa mesmo. Se for, por exemplo, alinhamento de chakras também, cura através, cura atlante também eu consigo mandar dela. Mais água solarizada, eu tenho que potencializar ela. Sim, lógico. Meditação, eu tenho que procurar meditar. Outras terapias também, eu consigo ver qual que é a melhor aqui pra mim. Essa mesa, ela é muito bonita, porque ela trabalha os corpos, ó. Corpo físico, mental, espiritual e energético. Nossa, maravilha. Ela é diferente. Bem diferente mesmo. Então ela trabalha ciclos de 7 em 7 anos, por exemplo, de 0 a 7, de 8 a 15, de 16 a 21. Mãe Coim é tudo. Eu fiz o reiki dela, eu sou suspeito. Muito bacana a mesa dela. E fiz muito, fiz os cursos da Doriana, né? Doriana é Coim direto. E você trabalha também com tarô, né? Trabalho com tarô, trabalho com baralho cigano. Eu aprendi a jogar o baralho cigano muito antes de fazer o curso. Não pergunte como. Porque como você viu minha cigana, né? Você falou que eu tenho duas ciganas. Sim. Então, eu sou muito intuitiva. Eu sou muito de, sabe? De falar, fulana, faz um banho que vai melhorar a tua energia. E realmente a pessoa faz o banho e dá um resultado. Isso é legal. Eu sou muito ligada, muito ligada com a cidade. Muito. Pessoal, ela faz muita coisa. Se eu for ler tudo o que ela faz aqui, gente, nós fica um programa aqui mais ou menos de 3, 4 horas. Porque ela tem muito conteúdo, ela tem uma energia assim maravilhosa, ela traz uma luz assim. Ela e a Karen, eu tive de pedir, pelo amor de Deus, Karen, deixa eu falar dois minutos com ela. Porque a gente precisa, que o programa do Dorin você já sabe. Ela mandou um release pra mim, mandou um, tipo, o release é um currículo, né? E eu leio tudo direitinho. Quando eu chego aqui, eles querem que eu faça as perguntas. Eles querem que eu mude as coisas. Eles querem que eu comece a conversar e comece a falar. Como surgiu na sua vida essa energia com os extraterrestres? Quando eu fiz a mesa do Rodrigo, foi que eu comecei a ter contato e ter desdobramento. Sim. Então, foi com a mesa do Rodrigo, quem é a minha mestra, a Patrícia Avaro, né? Ô Patrícia, tudo bem minha amiga? Eu entrevistei você. Então, foi a partir do curso que eu fiz com a Pathy, foi que eu conheci um pouco desse lado. Eu já sabia, porque eu sou uma pessoa que pesquiso bastante. Sou advogada de formação, sou defensora pública, agora estou largando a defensoria pública para ir para a área da perícia, mas eu não posso deixar esse outro lado aqui, porque o castigo é ó, se eu não fizer o que eles mandam. Gente, ela tem um guardião bravo aqui, que foi advogado muitas vezes nas vidas passadas. E aí, se ela larga esse negócio de advocacia, pode ver que ela está envolvida, porque tem que estar. Exatamente. Tem que estar nisso. E a gente vê pelas mãos dela, né? Porque eu já li os dois dados da mão dela. Já li os dois dados. Que é uma... É uma maga, né? Vamos se dizer uma maga, né? Para não dizer outra coisa. Arrisada. Está vendo? Então, ela está que nem eu. Se ela me analisou, ela sabe. Eu não posso parar de fazer atendimento. Eu tinha loja de celular, trabalhei no fórum também. Venho também. E, de repente, eu trabalhei no Kardec e estou aqui. Não consigo sair mais. Além de estar passando conteúdos todos os dias para as pessoas, estar trazendo pessoas maravilhosas, assim, pessoas com um conteúdo maravilhoso, que nem o seu conteúdo, com a sua energia. Porque a gente tem que trazer pessoas que elas tragam o conteúdo delas. Mas não é trazer por trazer, porque ele é uma apostila. Mas com amor. E a gente vê que você já nasceu sabendo bem o que você quer. Quando você faz uma mesa, ou você joga um baralho, você só está relembrando o que você já trouxe dos 23 planetas que você já teve. E das suas 375 encarnações aqui, sendo que essa é uma das últimas, né? Porque você, para voltar agora vai ser mais difícil. Talvez você volte. Mas em outro planeta aqui, não. Que assim seja, assim se faça. E assim é. Gratidão. Eu tenho certeza que eu não vou voltar mais para cá. Isso eu já sei. E o gozado é que eu tenho uma conexão com o meu filho caçula muito forte. Se eu te contar a história dele, em um ou outro programa, você vai ficar passado. Porque eu preciso resgatar o que eu tenho que resgatar agora. Ou é tudo ou nada. Quem quiser ficar chateado comigo, fique. Quem não quiser, é melhor resgatar. Você trabalha com a mesa arquituriana também? Trabalho com a mesa arquituriana, com a interface da mesa arquituriana. É uma mesa de cura, né? Cura, ela só trabalha a cura de doenças manifestadas no campo. Sim. Mas assim, usei pouco essa mesa porque eu não posso publicar o desenho da mesa. Então as pessoas querem ver que mesa é. Tanto que quando eu publico mesa quântica, estelar, todo mundo quer fazer. Só que essa mesa eu não posso publicar a foto. Entendi. Aí está um pouco paradinha. É, só dá uma mostrada assim. Básica, né? Básica. Então. O pessoal está perguntando, na hipnose, consegue resolver vícios? Porque tem pessoas com vício de bebida, vícios de jogo. O jogo também é um vício muito difícil de resolver, né? Sim. Não uma sessão de hipnose, várias, né? Até a gente conseguir mostrar para aquela pessoa que outra vida ela já teve problemas, talvez já foi até morta por conta desses vícios, seja de jogo, seja de sexo compulsivo, seja de prostituição, seja de vício de usar droga, de fumar, de beber. Porque a bebida também é um, ela gera um câncer na pessoa, né? Ela destrói, ela destrói de dentro para fora. Então, a gente faz várias terapias para que a pessoa possa resolver o problema. Que é ela que vai resolver esse problema, não sou eu. Eu faço 50% do trabalho, ela faz 50%. Não, não, tá bom. Pode deixar. Então, as pessoas que são abduzidas, você também, na hipnose, você também consegue ajudá-las? Nunca fiz isso. Nunca tentei ajudar uma pessoa, não que eu lembre na consciência. Veja bem, não fui eu, você viu que veio a pergunta. Até eu leio aqui, ó. Opa, calma. Eu nunca, eu não lembro disso, mas eu sei que eu ajudo muita gente desdobrada, mas eu não lembro se eu consegui trazer alguém de lá, ou se eu consegui ancorar alguém, porque tem que ancorar a pessoa. Não, eu senti... Essa pergunta aí, descida, essa pessoa aí foi difícil. Porque está aí do seu lado. É, mas veja bem, aqui é uma casa arcturiana, felina, antariana. É, bom, prendiana. O que você achou quando eu cheguei, você viu que os gatos, em mim, né? É, os felinos, né? Sim, o que você achou disso? Eu achei maravilhoso. Veja bem, a Ká, que é a nossa gatinha preta, ela veio porque ela sentiu que você estava precisando de uma ajuda naquela hora, que a gente sabe o que é. E a esmeralda, ela vem te trazer alguma energia que você chegou precisando também de uma ajuda. Porque aqui, o espaço galáctica, a TV galáctica, é um pronto-socorro espiritual. Onde todo mundo que vem aqui, ela é tratada e automaticamente ela entra porque tem que estar no lugar. Você viu que eu entrei enganado aqui a primeira vez, né? Você lembra? Eu entrei enganado, estava chovendo. Lembro. Então, a gata, a esmeralda, que eu acho que deve ser a cinza. Sim, a esmer. É, ela me acompanhou, parece-me que ela estava esperando eu chegar, ela veio me acompanhando até eu entrar. Você viu que ela ficou um pouquinho comigo, depois ela saiu. Aí veio a pretinha. Certo. Rosada isso, né? Certo. E o que você me fala sobre essas pessoas que estão vendo aranhas dentro de casa? Inclusive, eu criei uma magia agora para acabar com essas aranhas. Porque tem muita gente vendo aranha física... E no astral. E no astral. São aranhas pretas, algumas só vem a telha, algumas são muito pequenas e outras, elas caminham. E quando você vai olhar, tem umas inclusive coloridas, que eu nunca tinha visto e eu vi uma outro dia laranja, bem pequena. E às vezes você acorda, a aranha está em cima de você. O que você me fala sobre isso? De duas, uma. Tem duas respostas. Uma é a questão desse problema planetário, que você sabe que está aqui, esses bombardeamentos que tem na China, Japão, Coreia. Isso está afetando aqui o Brasil. Certo. A outra questão é sobre as larvas astrais, a questão, essa questão das larvas astrais que estão surgindo, pensamentos repetitivos, pensamentos, né, que tem alguma coisa que está faltando alinhar. Porque na minha casa não tem inseto. Eu nem faço da identização. Então. E a outra? Foi o que eu te falei, sobre a questão das explosões. Olha, pessoal, o que está tendo essas aranhas, eu tive muitos relatos de vários clientes, de várias pessoas me procurando. Umas são magos negros, outras são dragonianos também, atacando, repetiriano. A aranha vem, na verdade, são eles usando como se fosse um chip, aquela aranha que ela fica mostrando para você. Outras são magos negros que usam ela também para trazer a magia dentro da sua casa. Pessoas que, normalmente, ela não consegue levantar de manhã, aquela dor no corpo, aquela energia, e você fala, nossa, eu estou tão bem hoje, e de repente você se apaga. Acorda pesado. Então, isso, e eu vi que você, com a sua mesa também, a mesa quântica, sei lá, ela tem uma brindagem aí para essas aranhas. Tem. Que, inclusive, na sua casa, você não tem, porque eu senti a brindagem dela. Então, essa mesa, ela é muito especial, foi a minha primeira mesa, né? Eu sempre estou fazendo essa mesa para mim, para a minha casa, para o meu marido, para o meu filho, para a minha filha, e para todas aquelas pessoas que estão no meu grupo do WhatsApp. Então, tem pessoas que, quando elas ficam curiando algo que não é para curiar, elas ficam doentes, muito doentes, porque elas não estão preparadas ainda para mexer com esse tipo de energia, o ataque é pesado. Eu estou com uma pessoa, lá em Monte Alegre, não, em Juruti, no Pará, que ela ficou muito mal, depois que ela começou a mexer com algo da Wicca sem ser preparada. É lógico. Entendeu? Então, a gente mandou a mesa para ela no astral, ela deu uma melhorada. Você sabe por quê? Qual é a diferença do bruxo e do mago? Nenhum. O bruxo, ele faz, ele aprende a magia, ele recebe a magia, ele faz. Mas o mago, ele testa nele mesmo ou em alguém da família dele antes de fazer para os outros. E o feiticeiro? O feiticeiro, ele já faz direto, né? Ele já faz o feitiço direto. Então, o mago e o feiticeiro, eles são equiparados, né? Sim. Porque nós, feiticeiros, né? Nós, feiticeiros. Imagina, eu não faço magia. De fato, quando eu fiz o curso de magia natural, eu pulei, sabe? Eu dei um salto muito grande, porque quando a professora ia falar um assunto, eu já sabia, porque eu já tinha testado em mim, na minha casa. É uma maga. Então, ela falou, você não é bruxa mais. É uma maga. Você já pulou. Aí, eu fui, eu falei, mas eu adoro o elemental do fogo. Eu amo ver as velas todas acesas. Amo. Eu fui especializar na parte do fogo. Então, me tornei mago das sete chamas sagradas. Sim. Porque você viveu na época dos druidas, né? Você teve uma passagem também pela parte da época do Vrade, né? Então, vem muita história aí pra ser contada, né? Muito, muito. Muita história. E você teve... E o bom de você, que essa parte, sua guerreira, é que você teve uma parte das Amazonas. Você teve uma parte muito forte. Exatamente. Tanto que depois, na época de Joana Dark, eu fui um soldado dela. Sim. Além de você, foi samurai também, né? Então, a gente começa a falar aqui... Por isso que o urinho... É. É puxado. É, mas essa é a energia. Você vê que a gente começa num bate-papo aqui na TV Galáctica. Eu quero que você se sinta em casa. Sim, com certeza. Entendeu? Hoje, o café não deu pra fazer. A gente tá fazendo uma reforma pra vocês aqui no Galáctica, viu, pessoal? Muita novidade vem aí. Bacana. E nem posso oferecer um café pra ela, gente. Tô aqui todo magoado. Posso tomar um chá na próxima vez. Opa! Um chá de maçã com canela, por exemplo. Opa! E chá a gente tem aí. Ah, eu gosto muito de chá. Chá é maravilhoso. Qual a dica de chá que você passa pras pessoas agora? Alecrim, canela com maçã. Chá verde também é bacana. Eu sempre faço mistura, camomila, hortelã. Eu fico misturando. Às vezes eu quero tomar um boldo pra dar uma limpeza dentro, mas eu coloco a hortelã junto. Gente, vocês veem que essa mulher é tão maga, tão bruxa. Que eu tenho uma horta na minha casa. Não, não é isso não. Ela trabalha com várias mesas, ela trabalha com várias terapias, ela faz várias coisas. E ela não quer parar. Ela quer fazer mais cursos, ela procura aprimoramento. E às vezes ela tem uma força tão grande que às vezes a gente vê que tentam vir ataque, tentam vir alguma energia negativa, pode não pegar nela, mas pega na pessoa que está do lado dela. E ela como tem uma força muito grande, que ela trabalha com o mestre, o médico muito forte, esse barbudo de cabelo branco que está aqui do lado e está lá ajudando a sua família nesse momento. Sim. É muito legal isso. Tem me ajudado bastante. Essas duas semanas, depois do meu aniversário, meu aniversário foi no dia 18, no dia 23, meu marido sofreu dois infartos, um em casa e um na mesa fazendo cateterismo. Eu senti uma força muito grande, tanto das pessoas do Facebook, como das pessoas do WhatsApp, e das pessoas das igrejas também, que a minha mãe é muito ouvida com essa parte dos evangélicos. Foi como se alguém estivesse me levantando, sabe? Eu estava preocupada, mas eu não estava sofrendo, porque eu sabia que ele estava bem amparado e eu estava bem amparada. Você sabe que o livramento foi feito já, né? Sim. A parte que teve, inclusive, essa parte sua de um grito só, né? Que o tempo para, né? Sim. É verdade, você tem razão. Grita. Você, como diz, né? Dia 18, né? Dia 18, fevereiro. 18, na cartomancia 1, é guerreira. 8, ela traz a prosperidade na mão. O 9, ela é totalmente espiritual. Uma energia do 2, né? Que foi o mês passado. Ela sempre dá uma segunda chance para a pessoa. Mas não pisa na bola, não. Porque é só duas chances que ela dá. Ela, como carrega São Leopoldo, né? Carrega o Xangô, assim, bravão, assim, direto, né? De frente, que a gente vê aqui, né? Por isso que ela trabalha na parte da justiça. Não tem outro caminho para ela. Ela não tem escapatória, gente. Mas ela trabalha também com a cura, com essa vozinha que tem do lado. É, a vozinha é constante, assim, falando, não faça isso, não vai por aqui. Faça isso, cuidado com o fulano. É uma coisa, assim, que é 24 horas no meu ouvido, entendeu? Então, coloca o mantra, mas não adianta. Aí fica falando mais alto ainda, mas não adianta. Você vai ter que escutar o que eu estou te falando. Eu fiz mestrado em reiki também. E trabalho com reiki e trabalho, estou terminando o curso de psicanálise esse mês que vem. Muito bom, muito bom. E o legal, né, que você agora pelo menos está escutando, porque sua juventude inteira você não escutou. Não. Eu achei que eu entrei muito tarde, assim, na parte espiritual. Eu queria ser cantora, depois... Na verdade, eu queria ter me formado em arqueologia, porque eu tenho muita afinidade com muita coisa da história da arqueologia. Só que lá na minha cidade não tem faculdade de arqueologia. Bom, eu vou falar uma coisa pra você, que foi uma... Eu vou falar ao vivo, hein, gente. Pode anotar. Você é uma pessoa que tem que ir na Serra do Roncador. Você é uma pessoa que tem que também ter uma energia dos discos solares de lá, da energia dos intraterrenos também. Olha. Serra do Roncador é Mato Grosso. Eu vim de lá, eu e a Karen. A Karen foi lá receber as canalizações, tudo. E a gente volta pra lá agora, esse final de ano, porque eu vou fazer meu curso de raízes lá, raizeiro. E lá eu conheci a dona Tereza, que é uma das pessoas que é responsável pelo roncador lá, do dedo de Deus. E o companheiro dela é raizeiro. E essa energia que eu faço também em xamanismo, né? Essa energia das ervas, da raiz, tá em mim. Então, é o que eu falo, que não existe acaso, né? Porque a constelação que eu estudei é a constelação xamânica. Então, eu tenho meu tambor, eu canto sozinha, eu danço sozinha. Quando alguém chega na minha casa pra fazer um tarô, eu benzo com um tambor antes de entrar na minha casa. É um negócio que é incrível. A energia, né? A energia, eu e você, a Karen. É. É bacana. Eu sou suspeito, porque eu fiz com... Inclusive, eu tenho... Gente, eu fiz 18 aulas de xamanismo e agora eu tô ando correndo tanto, falta só 6 aulas. Que eu tô aprendendo a pagelança, tô aprendendo essa parte. Pedi também pra ensinar um pouco da magia também da parte dos índios, né? Fui pra lá pra ver os índios xavantes, mas os índios xavantes... Xavante tá muito bravo lá em Mato Grosso. Então, não deu pra ver. Mas essa energia xamânica, ela tá em mim, sabe? E tá em alta, né? A questão da iuás, a questão do rapé, a questão dessas vivências com as ervas, tá muito em alta. Tem escolas que estão levando pessoas daqui pro Acre. E eu tô gozada que eu tô vindo de lá, né? Porque eu sou da Amazônia, sou do Pará, sou de Santarém, né? Então, tá muito em evidência e as pessoas de lá não dão valor. Pra isso tudo, pra cultura, pra nossa cultura, pro nosso peixe, pra nossa agricultura. E eles precisavam dar um pouco mais de valor, porque tem muita gente envolvida nisso tudo. Ai, gente, se dependesse de mim, eu já passei nove minutos do meu horário. Tô aqui com a Mayara. Mayara. Mayara, ó, Mayara. Olha, gente, eu tô... Mayara e Maraísa. Eu tô viajando hoje, não adianta, não adianta. É que o meu primeiro programa é às sete da manhã. Quando dá seis horas, eu já tô aqui no Galáctica, montando tudo pra iniciar o dia. E eu quero te agradecer muito. Queria que você deixasse seus contatos. Inclusive, tem pessoas aqui já perguntando, o pessoal em Portugal, o pessoal na Argentina. O pessoal tá perguntando seus contatos, pra entrar em contato, sobre hipnose, sobre tudo. Meu Instagram é arroba Mayara Santarém Terapeuta. Eu também tenho um canal só de tarô, que é Mayara Elias, que eu casei no civil. Então, eu peguei o nome do marido e vou trabalhar o nome do masculino no meu nome. Contato é 011-99528-7498. Gente, pra vocês que não conseguiram pegar o telefone dela, pode entrar em contato com os dois telefones que estão embaixo aí, ou no e-mail da TV Galáctica, que eu passo o contato da nossa amiga. E olha, ela vai ter que voltar aqui pra trazer os bonequinhos e falar um pouco mais da constelação familiar. Olha, eu agradeço profundamente, assim, de coração. É uma honra ter participado do programa, é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história. Depois eu conto como que eu comecei na terapia, na parte das mesas, em próxima oportunidade. É uma honra conhecer a Karen, um doce, gostei muito dela. Gostei muito de você também. E é isso, só tenho gratidão. Namastê. Gente, eu agradeço muito a vocês. E como agora, Odorim, é seis horas, né, seis e meia, vamos encerrar o programa hoje diferente, gente, com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é Suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está feito, está feito. E que é muito obrigado por deixar nós entrar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro dos hospitais, dentro da onde você pode escutar a gente. Porque toda quarta-feira, às 18 horas, o programa está o cósmico, com Wagner e Dorin, e convidados assim, maravilhosos, guerreiros, que estão junto aí, para essa energia, que é como ela falou, essa energia que está entrando densa no planeta, e nós unidos conseguimos ajudar esse planeta. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Estamos aí.